Música Raíssa Leal, carinhosamente conhecida como Fadinha, tem 13 anos, residente da cidade de Imperatriz do Maranhão, fez história após ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2021, na modalidade Skate Street. Música Fadinha fez uma belíssima atuação e foi superada apenas por uma japonesa que também tem 13 anos. O mundo parou para ver a apresentação da maranhense e ela mostrando total controle emocional, dançava, brincava e dava um verdadeiro show, encantando todas as gerações. Música Raíssa é a atleta mais jovem da história do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas. Fadinha é também a brasileira mais jovem a participar dos Jogos Olímpicos. Raíssa Leal, a Fadinha do Maranhão que conquistou o mundo todo.